Lendas do Sul é um livro de contos publicado em 1913, escrito pelo maior escritor gaúcho que já existiu, Simões Lopes Neto. Este livro reconta várias das lendas ancestrais do Rio Grande do Sul, passadas de boca a boca, principalmente pelo interior. Apesar de várias lendas menores recontadas terem raízes também pelo resto do país, as três mais importantes são gaúchas. A Boitatá é a famosa cobra de fogo que assim ficou por comer os olhos dos animais. O Negrinho do Pastoreio é o escravo afilhado de Nossa Senhora que agora acha as coisas para aqueles que as perderam. A Salamanca do Jaral é sobre a princesa Moura e a fortuna que guardava. Esta lenda, que inspirou Érico Veríssimo a escrever partes de O Tempo e o Vento, o continente, tem a participação de Blaununes, o vaquiano criado por Simões Lopes Neto. Conheça agora os três maiores contos do livro Lendas do Sul. Conheça agora os três maiores contos do livro. Conheça agora os três maiores contos do livro. Um Boitatá é uma lenda guaranique para explicar as fantasias criadas pela aparição dos fogos fatos no campo, produzidos pela fosforescência de restos de ossadas. Conta a história de uma interminável noite em que houve uma enchente tão grande que a laganda cova da cobra Boiguassu a fez sair para fora e comer todos os olhos dos animais e homens mortos, transformando-se numa serpente luminosa. E é interessante que os olhos comidos são metonímicas representações da essência de cada ser, dá isso a potencialidade virtual de alimentar a cobra. E o narrador explica porque a cobra, assim mesmo, cheia de olhos, morreu ao cabo de um tempo. A Boitatá morreu, de pura fraqueza morreu, porque os olhos comidos encheram-lhe o corpo, mas não deram sustância, pois que sustância não tem a luz que os olhos em si, entranhada, tiveram quando vivos. É procedimento habitual em Simões Lopes Neto a universalização de um tema regional, dando-lhe caráter de alegoria filosófica. Nota-se que nessa lenda se discute a essência do ser e sua impossibilidade de transferência e apropriação. Salamanca do Jaral Aqui se conta um fato ocorrido com Blau Nunes, o gaúcho campeiro contador de causos, antigo furriel da Revolução Farroupilha, que é o narrador revivido de contos gauchescos, outra obra de Simões Lopes Neto. O personagem vive um momento de crise e sem sorte, pois sendo pobre, ainda perdeu a força, a coragem e o poder de cultivar. Chamado a aventura, saiu à procura do boi barroso, elemento mágico capaz de lhe trazer felicidade. Essa busca tem as características de uma viagem mítica, que alegorizou também as inquirições do homem sobre o sentido de sua existência. Blau Nunes vivia num momento de crise. Na sua viagem de busca, encontrou a Caverna do Jaral, daí o título da lenda, onde ficou sabendo da história de um sacristão encantado e perdido por uma salamanca, lagartixa mágica, a Teiniagua, que o seduziu metamorfoseada numa princesa lindíssima e o prendeu para sempre. Entrou, então, nesse espaço mágico, onde passou por sete provas que enfrentou. Chegou, então, a presença da encantada que lhe falou oferecendo prêmios, representados pela sorte, poder de sedução, sabedoria, coragem, autoridade, riqueza e sensibilidade artística, mas o campeiro se deu conta que ele queria muito mais. Observa-se que, mais uma vez, o reaproveitamento da lenda assumiu dimensões alegóricas de reflexão sobre o sentido da existência e a miséria humana diante da inexorabilidade de alcance do absoluto. Continuando a narrativa, Blau resolveu, então, voltar ao mundo real levando uma moeda mágica, que quanto mais pagava suas compras, mais se multiplicava. No entanto, quem era pago por ele perdia em seguida a mesma quantia em algum novo negócio. E assim, todos começaram a olhar desconfiados para ele que foi, pouco a pouco, enriquecendo, mas perdendo os amigos e ficando muito rico, mas infeliz. Desatinado, Blau voltou para a caverna, devolveu a moeda e retornou para a casa de posse de uma grande descoberta. A importância da amizade e da paz de viver. Veja-se as últimas palavras que dão fechamento à lenda. E agora estava certo de que era pobre como dantes, porém que comeria em paz o seu churrasco, em paz o seu chimarrão, em paz a sua cesta, em paz a sua vida. Negrinho do Pastoreio O Negrinho do Pastoreio é considerada a lenda mais genuinamente sul-riograndense, pois pontua o linguajar e ambiente típicos do gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Muito lida e contada, esta lenda reconstrói a trajetória do Negrinho, a quem não deram padrinho nem nome. Por isso, o Negrinho se dizia afilhado da virgem, senhora nossa, que é a madrinha de quem não tem. Talvez a lenda tenha sua popularidade embasada no quanto chocante é uma alegoria dos maus tratos aos escravos, num estado onde a escravidão não foi enfática nem agressiva. Fala de um tempo em que as instâncias, como símbolo da propriedade privada, começavam a surgir, e do fazendeiro, como um mau caráter, contraponto da heroicidade mitificadora com que o campeiro gaúcho era sempre configurado, na qual a generosidade e hospitalidade eram fundamentais. Um Negrinho sem nome era empregado desse estancieiro, que, irritado por perder uma carreira de cavalos em que esse era o genete do bairro, maltratou-o seguidas vezes, obrigando-o a cuidar de tropilhas de animais que fugiam, ou porque ele se distraía dormindo, ou porque o filho do patrão, tão maleva como o pai, soltava os animais deixando-os fugir. O estigma de perder o gado passou a acompanhar o Negrinho, que, de tantos maus tratos do estancieiro, acabou morrendo jogado num formigueiro. E como narra a lenda, nessa noite, o estancieiro sonhou que ele era ele mesmo mil vezes, e que tinha mil filhos, e mil negrinhos, mil cavalos baios, e mil vezes mil onças de ouro, e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro pequeno, enfatizando-se o pouco valor dos bens materiais tão estimados pelo fazendeiro. Ao final da narrativa, o Negrinho ressuscita, salvo por Nossa Senhora, sua madrinha, e passou a ser considerado como aquele que tem o poder de achar perdidos. Como diz no conto, Daí por diante, quando qualquer cristão perdia uma cousa, o que fosse, pela noite velha, o Negrinho campeava e achava, mas só entregava a quem acendesse uma vela, cuja luz ele levava para apagar a do altar da Virgem, que o remiu e salvou e deu-lhe uma tropilha, que ele conduz e pastoreia, sem ninguém ver. Então, quem perder suas prendas no campo, guarde esperança, junto de algum moirão ou sob os ramos das árvores, acena uma vela para o Negrinho do pastoreio, e vá lhe dizendo, Foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi, se ele não achar, ninguém mais. Simões Lopes Neto não imaginaria o quanto sua mão poderia abrir perspectivas de interpretação amplas para o leitor, que, a partir de um universo configurado regionalmente, pode alçar-se ao universal. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, Se gostou, deixa o like, comenta qual o teu caos preferido, além desses contos, dentro de Lendas do Sul, tem mais um compilado de, digamos, esqueletos de outros contos, que ele queria contar, numa reedição que viesse. Mas infelizmente, Lendas do Sul, foi o último livro de Simões Lopes Neto, publicado ainda em vida. Caso queira mais vídeos sobre outros livros, deixa aí nos comentários, qual livro tu gostaria de ver adaptado em um vídeo nesse formato mais especial. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!